A Dom Antônio de Noronha, estando o autor em África. Aquela que de amor descomedido pelo fermoso moço se perdeu, que só por si de amores foi perdido, depois que a deusa em pedra a converteu. De seu humano gesto verdadeiro, a última voz só lhe concedeu. Assim, meu mal do próprio ser primeiro, outra coisa nenhuma me consente, que este canto que escrevo derradeiro. E se uma pouca vida, estando ausente, me deixa amor, é porque o pensamento sinta a perda do bem que está presente. Senhor, se vos espanta o sentimento que tenho em tanto mal para escrevê-lo, furto este breve espaço a meu tormento, porque quem tem poder para sofrê-lo, sem se acabar a vida com cuidado, também terá poder para dizê-lo. Nem eu escrevo mal tão acostumado, mas na alma minha, triste e saudosa, a saudade escreve e eu traslado. Ando gastando a vida trabalhosa e espalhando a contínua saudade, ao longo de uma praia saudosa, vejo do mar a instabilidade, como com seu ruído impetuoso retumba na maior concavidade. E com sua branca escuma furioso, na terra a seu pesar, lhe está tomando o lugar onde se estenda cavernoso. Ela, como mais fraca, lhe está dando as côncavas entranhas, onde esteja, suas salgadas ondas espalhando. A todas estas coisas tenho inveja, tamanha que não sei determinar-me, por mais determinado que me veja. Se quero, em tanto mal, desesperar-me, não posso, porque amor e saudade, nem licença me dão para matar-me. Às vezes cuido em mim a novidade e estranheza das coisas com a mudança, se poderão mudar uma vontade. E com isto afiguro na lembrança a nova terra, o novo trato humano, a estrangeira gente e estranha usança. Subo-me ao monte que Hércules Tebano do altíssimo Calpe dividiu, dando caminho ao mar Mediterrano. Dali estou tenteando aonde viu o pomar das espéridas matando a serpe que a seu passo resistiu. Em outra parte estou afigurando o poderoso anteu que, derrubado, mais força se lhe estava acrescentando. Mas do hercúleo braço sojugado, luar deixou a vida, não podendo, da madre terra já ser ajudado. Nem com isto, enfim, que estou dizendo, nem com as armas tão continuadas, de lembranças passadas me defendo. Todas as coisas vejo demudadas, porque o tempo ligeiro não consente que estejam de firmeza acompanhadas. Vi já que a primavera de contente e mil cores alegres revestia o monte, o rio, o campo alegremente. Vi já das altas aves a harmonia que até os montes duros convidava a um modo suave de alegria. Vi já que tudo, enfim, me contentava e que, de muito cheio de firmeza, um mal por mil prazeres não trocava. Tal me tem a mudança e estranheza que, se vou pelos campos, a verdura parece que se seca de tristeza. Mas isto é já costume de ventura, que aos olhos que vivem descontentes, descontente o prazer se lhe afigura. Ó graves e insofríveis acidentes da fortuna e do amor, que penitência, tão grave dáis aos peitos inocentes. Não basta experimentar-me a paciência com temores e falsas esperanças sem que também me atente o mal de ausência? Trazeis um brando ânimo em mudanças para que nunca possa ser mudado de lágrimas, suspiros e lembranças. E se estiver ao mal acostumado, também no mal não consentis firmeza para que nunca viva descansado. Vivia eu sossegado na tristeza e ali não me faltava um brando engano que tirasse os desejos da fraqueza. E, vendo-me enganado estar o fano, deu-a a roda fortuna e deu comigo onde de novo choro o novo dano. Já deve de bastar o que aqui digo para dar a entender o mais que calo. A quem já viu tão áspero perigo e se nos bravos peitos faz abalo um peito magoado e descontente que obriga a quem o ouve a consolá-lo. Não quero mais, senão que largamente. Senhor, me mandeis novas dessa terra, ao menos poderei viver contente. Porque se o duro fado me desterra, tanto tempo do bem que o fraco espírito desampare a prisão onde se encerra. Ao som das negras águas de cocito, ao pé dos carregados arboredos, cantarei o que na alma tenho escrito. E, por entre estes hórridos penedos, a quem negou natura o claro dia entre tormentos ásperos e medos, com a trêmula voz, cansada e fria, celebrarei o gesto claro e puro que nunca perderei da fantasia. E o músico da trácia, já seguro de perder sua eurídice tangendo, me ajudará, ferindo o ar escuro. As namoradas sombras, revolvendo memórias do passado, me ouvirão. E com seu choro, o rio irá crescendo. Em Salmoneu, as penas faltarão. E das filhas de Belo, juntamente, de lágrimas os vasos se encherão. Que esse amor se não perde em vida ausente, menos se perderá por morte escura. Porque, enfim, a alma vive eternamente, e amor é afeito de alma e sempre dura.